Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou o indefinível, o indesignável, o inexplicável, se não crerdes que eu sou o absurdo e não vos entregardes ao absurdo que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Por isso vocês vejam que o buraco é infinitamente mais embaixo do que ser religioso, ter religião, ter doutrina ou ser cristão. O buraco é infinitamente mais embaixo do que explicam as nossas vãs teologias, a nossa esforçada academia e as nossas atrevidas filosofias. É infinitamente mais embaixo. Platão não propôs isso. Nenhum dos filósofos teve tal coragem. Aristóteles não podia nem pensar num salto sem a lógica de alguma explicação. Nenhum dos pais da igreja. Um dos primeiros malucos do ponto de vista da respeitabilidade filosófica que teve a coragem de dizer que se você não crer no absurdo e que Jesus é absurdo, você não tem parte com ele, foi um dinamarquês chamado Soren Kierkegaard. Se não der esse salto que Jesus diz, se não crer diz que eu sou. Foi o que Deus disse a Moisés, quando Moisés disse, e quem eu vou dizer no Egito que me enviou para que os hebreus no Egito creiam em mim, que eu sou o enviado? E a resposta foi, dizem que eu sou o que te enviou. Porque se não crer diz que eu sou. O mesmo absurdo, a mesma indesignabilidade, que demanda a mesma entrega, a mesma loucura, o mesmo caminho de fé, do eu sou. Vai! Crê que eu sou e vai! Crê que eu sou e vai! Crê que eu sou e vai! E tudo vai acontecer se tu creres que eu sou. O chão é esse, o único chão que Deus dá é o chão do eu sou. Anda no chão do eu sou, crê! E tudo vai acontecer. Eu vos tenho dito, e já disse antes que morrereis nos vossos pecados, porque se não crê diz que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E eu garanto a vocês que a psicologia, a psicanálise, não tem essa garantia. Não tem esse recurso do eu sou. Porque perdão de pecados é uma coisa tão absurda que só um absurdo pode promovê-lo. E se eu não recebo perdão de pecados, eu morro nos meus pecados. Eu só não morro nos meus pecados se eu crer que o eu sou foi levantado pelos meus pecados. E eu, de fato, crer nisso, que ele é por mim. Eu, então, sou salvo de morrer nos meus pecados. Mas eu tenho que ter essa coragem de me entregar ao absurdo do evangelho, ao absurdo da palavra. Abandonar a presunção de dizer quem ele é e assumir a bendita loucura de apenas me entregar a quem eu não consigo explicar que ele seja. Mas a quem, pela fé, numa revelação que brota de dentro do coração, pela fé, a própria fé, a dom de Deus, e essa revelação que brota de dentro do coração e que me faz dizer desassombradamente para você e para todos os filósofos do Brasil e do mundo, como eu tenho dito a minha vida inteira, que se nós não cremos que ele é, a gente morre nos nossos pecados e não tem Sócrates que dê gente. porque se não credes que eu sou, morrereis nos nossos pecados. Especialmente vocês, sobretudo você e eu, que temos essa informação e queremos ser salvos pela informação e não pela relação. Uma das misérias do cristianismo é que ele ensina você a ser salvo pela informação e não pela relação. A relação que só acontece depois da loucura. Eles não têm coragem de dizer que a fé em Jesus é um chamado à loucura, é um chamado ao absurdo. É um chamado a algo totalmente contra-intuitivo, antinatural. Como Jesus disse, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Como ele disse, vós sois deste mundo, eu desse mundo não sou. O que ele está mandando e ensinando não é desse mundo, não está em nenhum compêndio, nem vai ser compreendido, como Paulo disse, pela sabedoria deste mundo. Como Jesus mesmo também disse em Lucas 10, quando os discípulos voltaram daquela missão dos 70. E ele disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. e então exclamou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos, porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. O Evangelho inteiro dá testemunho disso, de que, se eu não abandonar a tentação do quem, da descrição, da projeção, da construção, da formatação, da configuração de Cristo, por qualquer que seja a metodologia, se eu não abandonar, se eu crer na informação, mas não me entregar a loucura da loucura, se eu não crer no absurdo, se eu apenas fizer adesão à informação, eu vou morrer nos meus pecados. Eu preciso, hoje, preciso agora, entender de vez, entender de vez que só tem lugar, especialmente você que teve acesso à informação, não creia na informação como instrumento de salvação. Você é salvo por uma relação, e por uma relação que se institui a partir da fé, e essa fé é loucura, absoluta. Para todos os critérios do pensamento humano, é loucura, porque ela determina que eu preciso obedecer primeiro, que eu preciso botar o pé uma vez, duas vezes, com sinceridade, e seguir, para que a medida em que eu obedeça, o chão se construa e se torne claro diante de mim. E aí eu conheço não quem, eu conheço aquele, como ele próprio diz, esse que é, crer diz que eu sou, crer diz que eu sou, é a salvação para nos livrar de continuarmos e morrermos do pecado da nossa arrogância, da nossa maldade, da nossa subserviência ideológica, teológica, filosófica, religiosa, sem nunca abraçar o evangelho, a loucura de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Tem gente que quer um pacote fechado, então procure em algum outro lugar. Em Cristo, o pacote está sempre aberto porque se trata de Deus. Em se tratando de Deus, ninguém fecha o pacote, em se tratando de Deus, eu tenho o fundamento, a pedra angular, eu sei o caminho, mas está tudo aberto para a liberdade dele. a liberdade dele é absoluta e ele a manifesta conforme a angulação, ele nos deu a angulação, a angulação é essa pedra que os construtores rejeitaram e que veio a ser a principal pedra angular. é por aí que eu olho, que eu meço, é o que ele me deu como referência de discernimento enquanto eu ando em estado de loucura na obediência ao evangelho. Jesus disse que é, então é. Eu entendo a medida em que eu ando. vai fazer 50 anos que eu estou entendendo dia a dia, mais e mais, apenas a medida em que eu ando. Eu nunca compreendi nada a priori. Até aqui, tudo que eu compreendi não foi porque eu li, foi porque eu me entreguei pela fé à obediência ao evangelho e se construiu cotidianamente nesses quase 50 anos uma relação de confiança nesse casamento em loucura com aquele que é. Com aquele que é.